E aí meninas e os meninos, é só a alegria, demorou! Gente, que tal hoje fazer uma receita diferenciada? Quem é que gosta de comida rápida, simples e gostosa? Não, não é essa, porque essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. Brincadeira, tudo é gostoso, tudo é fácil de fazer. Quando a gente gosta de fazer comida, não tem tempo ruim. E hoje você vai aprender a fazer um jeito totalmente diferente, porque eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando Por que pão e macarrão? Pois é, tá aí, não pulo o vídeo não, que a dica é ótima. Olha, eu comprei quatro pão francês, eu já até parti um aqui, só que eu comprei ele, ele tava molinho. Aí como que a gente fazia pra ficar, ó, duro igual pedra. Leva no micro-onda em torno de dois minutos, no máximo três minutos. Então você não coloca três minutos não, você coloca dois minutos lá, ou um minuto, em cada um minuto, e vai olhando até ele endurecer. Ah, você não tem pão, você não tem micro-ondas, como fazer essa receita? Compra farinha de rosca, que também serve pra fazer essa receita. Como a gente não tem farinha de rosca, a gente tem o pão, vai precisar de um litro de escador. Ou se não, se você tiver um ralador, rala seu pão. Mas só que depois tem que peneirar pra tirar os pedaços grandes. E eu, como eu não tenho a peneira, a gente vai bater no litro de escador, um pão de cada vez. Aconteceu isso, você pega o pão, aí quebra ele com a mão assim, pronto. Que aí vai bater certinho, ó. Tem que ser bem triturado. Ah, tem aqueles triturador? Pode ser naqueles lá? Pode. De acordo que você for batendo, você vai colocando o pão francês, duro. E vai deixando os outros pozinhos lá. Terminei de bater. Já tinha tirado um pouquinho aqui. A gente vai precisar, ó, a gente usou quatro pão. Mas nessa receita, se for bastante macarrão, você pode usar até oito pão. Porque tem que ter bastante farinha. A minha aqui tá quase o mínimo, ó. Mas ainda dá pra fazer a receita. Pra essa receita, a gente vai usar uma vasinha assim. Deixa eu ver quantas gramas. Aqui tem 180 gramas. De 180 a 200 gramas de tomate em cereja. Não tem. Então você usa dois tomates pequenos, normal. Mas o tomate em cereja fica mais gostoso. Aqui já tá higienizado. Eu gosto de tirar essas pontinhas. Tem gente que não importa com isso. Então não tem problema. E aqui a gente vai cortar ele em quatro partes. Desse jeito aqui, ó. Numa frigideira que a gente for fazer a receita, a gente já colocou o fogo. Eu, particularmente, eu gosto de fazer as coisas certinho. Não gosto de fazer as coisas escondidas. E a pessoa fala assim, fiz isso em casa e não deu certo. Achei muito pouco esses quatro pão. E cabe arrumando aqui um pouco de farinha de rosca. Que a gente compra em supermercado, padaria. Que é a mesma coisa. Olha só pra você ver aqui, ó. Não tem diferença. Quer dizer que, então, quatro pão é muito pouco. No mínimo tem que ser oito pão. Pra ficar bacana, né? Pra receita ficar gostosa. E agora, Dilson, a frigideira no fogo pode ser manteiga ou pode ser azeite. Só que eu vou usar azeite. Vamos colocar duas colheres de sopa de azeite aqui. Vamos colocar aqui, ó. Uma colher caprichadinha de café. Colherzinha pequenininha. De orégano. Que dá aqui gostinho de pizza, né? E vamos dar uma esquentadinha aqui agora, ó. E esquentou, vamos colocar a nossa farinha de rosca. O nosso pão triturado aqui, ó. Que dá uns quatro pão. Que a gente só ralou quatro. Mas eu peguei mais farinha de pão. E agora a gente vai mexendo aqui, ó. Até dar uma torradinha nessa farinha aqui, ó. Junto com esse azeite, com orégano. Pra dar um gostinho bem saboroso. Nessa farinha aqui, ó. O fogo, não deixa no fogo muito alto pra não queimar. Aqui já tem um minuto, quase dois minutos. Olha só pra você ver que a farinha de pão. Ela já deu uma escurecidinha por causa do azeite que a gente colocou. O cheiro do orégano aqui, ó. Tomou conta da cozinha. Sempre vai mexendo. Porque se você parar de mexer aqui, ela vai queimar. Aí a gente vai deixar por mais dois minutos. No máximo, só quatro minutos total aqui, ó. E sempre mexendo pra não deixar queimar. Já está dando uns quatro minutos. E ela começa a ficar meio moreninha. Porque ela vai dourando aqui por baixo, ó. Aqui a gente já pode desligar. Ela fica bem crocante essa farinha. Vamos desligar. E vamos reservar aqui, ó. Na mesma frigideira. Sem lavar. Economia de ar. Economia de tempo. Agora é diferente. Agora aqui a gente vai colocar somente uma colher de sopa de azeite. E vamos colocar aqui umas 100, 150 gramas de manteiga. Ou óleo, ou margarina, o que você tiver em casa. Agora a gente espera derreter aqui a manteiga. Junto com azeite. Derreteu a manteiga, vamos colocar aqui quatro... De três a quatro dentes de alho picado. Não é pra colocar amassado. Uma cebola média. Enquanto a cebola refoga junto com o aliquim, eu tô com uma vasilha já com água fervendo. A única coisa que você pode colocar nessa água. Uma colherzinha de café de sal na água fervendo. Aí a água já tá fervendo. Ó, essa dica é muito importante. Você só coloca qualquer massa, qualquer tipo de macarrão pra cozinhar. Só quando a água estiver fervendo. E nunca coloca óleo que não precisa. Vamos usar a metade de um pacote 500 gramas. Se for muita gente só a casa, pode usar um pacote inteiro. Pronto. Coloca assim. Muita gente quebra o macarrão, né? Porque não cabe na panela. Não precisa. Já que a água tá fervendo, basta você colocar fazendo isso aqui, ó. Que ele já vai cozinhando o macarrão e já vai descendo, ó. Aí você chega aqui e diz, mas não tem como, minha mão tá queimando. Vem com a colher, ó. Olha só como que é fácil. Aí vai ter gente aí que vai me perguntar. Mas o macarrão vai grudar tudo porque você não colocou óleo. Qual que é o segredo pro macarrão não grudar? Você espera um minuto. Depois você colocou o macarrão. Aí você vai vir aqui com garfo e vai mexer. Faz esse processo de um minuto e um minuto esperando. Três, quatro vezes. Pronto, acabou. Seu macarrão não vai ficar grudado. Vamos colocar aqui também um pouquinho de... Batei aqui um pouquinho aqui de páprica defumada. Uma colherzinha de café, uma pitadinha, né? É bom você colocar quando tem óleo fritando. Que ajuda a soltar o aroma do tempero. Vamos colocar uma pitadinha de orégano. Não muito, porque a gente já colocou lá na farinha. Uma pitadinha de pimenta do reino. Aí se você tiver aquele outro temperinho gostoso que você tem de sua casa, fica à vontade pra você colocar aí. Vamos mexer. Mexeu aqui. Deu um minuto aqui que o nosso macarrão tá aqui. Vamos mexer, ó. Aí eu vou fazer isso mais umas três vezes pro macarrão não grudar. Basta isso. Não precisa de colocar óleo, não precisa de colocar azeite, não precisa de colocar nada. Vou colocar aqui trezentas, acho que é trezentas gramas de molho de extrato. Se você não tiver molho de extrato, você pode colocar umas seis colheres de sopa de extrato concentrado. Porque aí você coloca uns cem milho de água pra dar aquele molhinho cremoso, viu? Esse aqui não precisa porque ele já é bem molhadinho. Ele já é aguado, como se diz, né? Agora a gente vai deixar aqui fervendo aqui, ó, por uns dois minutos. Macarrão cozido. Olha pra vocês verem. Sortinho. Não tem macarrão grudado. Esse processo funciona e dá certo. Eu vou desligar aqui a água do macarrão. E agora com essa água do macarrão, a gente vai pegar aqui uma concha, um cem milho e vai colocar aqui, ó. Coloca aqui. E agora a gente vai colocar os nossos tomates que a gente picou. Nesse ponto aqui você pode colocar azeitona, pode colocar palmito, pode colocar milho e ervilha. O tempo do cozimento do macarrão, ó, Dils, quanto tempo que demora pra cozinhar al dente? Nove minutos. De oito, no máximo dez minutos. Então quando deu oito minutos, nove minutos, você já pega um e experimenta. Agora nesse ponto aqui a gente vai colocar, ó, uma colher bem caprichada, duas colheres, três colheres. Somente três colheres. E vamos misturar o nosso molho. Eu tinha esquecido de colocar sal. Vamos colocar uma colherzinha de café de sal e vamos espalhando. Mas sal é a gosto. Vocês fiquem à vontade com sal aí. Agora a gente vai vir com o nosso macarrão. Abaixa o fogo aqui. Não precisa enxergar o macarrão. Pode pegar direto daqui e ir jogando aqui, ó. Agora com o macarrão aqui você vai fazer esse processo aqui, ó, de misturar. E está pronta a nossa receita. Agora você vai falar assim, ó, Dils, está fazendo bagunça. Pra que você fez isso aqui tanto? Agora essa farofa aqui, por que eu fiz sobrando, passando? Porque eu fiz pra fazer com um pacote de 500 gramas. Mas eu fiz só a metade. E outra. Aqui agora, quando a pessoa que se gosta de farinha, experimentar essa farinha, você pode temperar ela. A gente só colocou orégano. Mas você podia colocar pimento do reino, um temperinho, alguma coisinha. Que ali ia ficar super gostosa. Até uma pimentinha calabresa, páprica picante. Aí como que a gente ia usar ela? Põe o macarrão no prato, vai arroz, vai feijão. E a pessoa pega uma colherzinha e coloca no prato. Vai comer individualmente. Ou até mesmo você polvilhar a farinha do pão aqui por cima. Só que eu não vou fazer isso, porque senão resseca o macarrão. E do jeito que ele está aqui, ó, está topo. Aí você precisa ver aqui como que ele está aqui, ó. Bem cremoso, ó. E parece uma massa de macarrão tipo pirão. Já comeu pirão? Aqui eu já posso desligar. Tem que desligar aqui, né? E aqui a gente já pode servir. Pode jogar cheiro verde por cima também, que fica super delicioso. Eu garanto pra vocês que vocês vão gostar dessa receita. Agora, imagina. Eu vou, ó, dançar. Demorou. Olha, quero falar pra vocês que isso aqui, ó, você pode fazer com torrada. Aquelas torradas que você compra na padaria, que já vem com orégano, vem com azeite por cima. Imagina você batendo no indicador. Macarrão cremoso com sabor de torrada. Olha só, gente. Olha o nome, ó. Olha o nome da receita. Macarrão com sabor de torrada. Demorou. E agora eu vou comer. Delicioso, ó. Ó, se você gosta de torrada, faça essa receita. Você não vai se arrepender. E eu tenho certeza. Eu mesmo nunca comi um macarrão feito assim. Se você já fez, se já comeu em algum lugar que foi feito assim, deixa nos comentários que eu quero saber aonde que é. Porque a gente tem que parabenizar essa receita, viu? Porque eu amei, apaixonei. Espero que vocês, as meninas, os meninos, ui, demorou. Deixa seu like, ajuda o nosso canal aí. Se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no nosso canal que eu vou ficar muito feliz, valeu? E aí, Tamires também, né, gente? Vai lá conhecer o canal da Tamires Figueira. É, canal dela, ó, top das galáxias. O canal do YouTube dela é Tamires Figueira. Vai lá que ela vai ficar muito feliz, valeu? Tchau, gente. Obrigado. Comeu mais, né? Bom demais, rapaz. Deixe ele emagrece nunca. Só comer.